E aí, Estela, o que que a senhorita escolheu de aniversário? Minha mãe e meu pai que me deram. Isso aqui eu acho colocado da Barbie, da LOL. Da LOL ou da Barbie? LOL, mas vamos começar daqui. Mas esse presente tá quase maior que você, Estela. E aí, mas essa farra tá muito boa, gente. Cuidado pra não cair isso tudo, hein? E é o quê? A farra da Barbie. De quantos anos você quer esse presente? Cinco. Obrigada, minha mãe. Obrigada, minha mãe. Então deixa eu tirar os turecos aqui. Põe a mãozinha, não. Agora eu vou ver mais aonde que tem. E aí? Aí tem mais turecos aqui na frente? Acho que não, hein? Ai, Estela aqui, ó. Vou virar ela. Isso, pera aí. Pera aí, tira a mãozinha. Ah não, esse daí é só... Gente, tem que montar, tá? Pera aí, filha, pera aí. Só não percebe a bagunça que vai ficar aqui. Eita! 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 Nossa, Estela, como é que a gente vai montar um negócio desse, Estela? Montar no... É muita festa, Estela! Olha só isso! Que coisa mais linda! Gente, a piscina! Vou tomar banho nessa piscina. Tchau! Gente, Estela, um balanço! Um negócio de elevador. Leleador. Gente! Sopar, que você tá de sopar. Gente, é chique! Um monte de adesivo. Pra beber. Pera aí que eu vou te mostrar. Vai tirando aí. Ó! Olha só pra enfeitar depois. Coisa mais linda! Vamos colocar aqui. Vamos ver o que que tem aqui. Se tem manual. É. E aí, já tá tirando aí, Estela, as coisas? Tá mais não, né? Ah, vem o manual de instrução. As não, né? Estela. Agora a gente faz cena. Mãe, mas... Uau, Estela! Coisa mais linda! Vamos ver agora! Vamos... Se você quiser colocá-la no lugarzinho aí. O durex. Vamos lá, vamos cá. Gente, babo, foi pétis. Eita, mas que um negócio... Nossa, é um sofá, gente. Olha, aqui tem um monte de patinho. Eu acho que é... Ai, que fofinho, gente. Tem a lebo cachorrinho isso aqui. Oh, essa barra é muito fofinha. Olha, gente. Será que veio o cachorrinho? Essa aqui parte mais difícil. Mas veio o negócio do cachorrinho. Ai, será tudo com nome. Peraí, vamos ver aqui. Mãe, isso aqui, ó. O cachorrinho vai... Vai querer abrir. Vai querer sair. Olha, essas partes estão ali. Agora vamos encontrar essas partes aqui, ó. E esse, mãe. Né? É. Ó, tudo lindo, tá vendo? Tudo rosa da Barbie. Da cor favorita da minha mãe que rosa. Ah, cor favorita da mamãe. Mamãe que ama o rojo. Eu queria que fosse lilás. Ah, se fosse lilás. Ai, ai. Tô até aqui perdida. Vamos ver o que a gente vai fazer aqui, Estela. É muita peça. Será que a gente vai conseguir montar isso tudo? É muita peça isso. Gente, mãe, vai me ajudar. Vai ter mais ajuda. Vem, tem que ajudar. Porque a gente tá perdido. Não sei nem pra onde que começa. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti